A vereadora de Taubaté Lorraine, do PPS, ela protocolou uma representação para pedir que o Ministério Público analise se há alguma irregularidade na atuação de uma empresa ligada a ela que presta serviços aos órgãos públicos. A autodenúncia tem como base uma reportagem publicada pelo jornal Vale, isso no mês de setembro, que mostrou que a Planos Brasil Consultoria e Engenharia venceu uma licitação da Prefeitura de Potim relacionada ao Programa de Alistamento Civil GEPOI, que são os jovens em exercício do Programa de Orientação Estadual, uma das principais vitrines do governador Márcio França, que na época tentava a reeleição e teve apoio da vereadora Lorraine, aqui de Taubaté, lá de Taubaté, pelo contrato, a empresa fundada em 2012 pela vereadora e o marido dela, Bruno Lessa, receberá R$ 790 mil. Em novembro de 2016, após ser eleita vereadora, Lorraine desligou-se da empresa que seguiu sendo administrada pelo marido. A representação foi protocolada no dia 14 de dezembro. O caso será analisado pela Promotoria do Patrimônio Público. A vereadora Lorraine alegou que, como fiscalizadora e representante da população, ela é a maior interessada de que haja uma investigação se o Ministério Público entender que há indícios suficientes de alguma irregularidade. Legenda Adriana Zanotto